Sou mineiro do oeste, nascido lá no sertão Eu vou fazer um pedido, borra de televisão Para o Cianajimeno, abusada geração Eu assisto seu programa, a patroa é um avião Em todo lugar que eu passo, escuto o povo dizer Tá tendo uma audiência, a grande rede de TV Tenho a Sabrina Sato, beleza do carnaval Ele fez essa emissora, com seu jeito sensual Luciana Jimeiro, em nome dos brasileiros E leva no seu programa, pra mostrar pro mundo inteiro Como se faz uma moda, e a magia do mineiro A grande rede de TV, é uma coisa de nascença Enquanto as outras se brigam, ela sobe de audiência Tenho a Baiana Geu, que é uma coisa arretada Também há é de Camargo, não tenho comparação Papo preta, meus amigos Vem aí o brasileirão